Olá Masterfãs, bem vindos ao Mastertuts, eu sou o Henrique Barros, arquiteto e tutor dos cursos Mastertuts e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre como atualizar e manter sempre atualizados os nossos plugins no SketchUp muita gente me pergunta porque eu não compartilho o Packer Plugins na minha página no Facebook e também no meu canal do Youtube eu não estou mais compartilhando dessa forma porque os plugins estão em constante atualização como o Vray e o SketchUp estão lançando sempre novas versões, os plugins também mudam e isso faz com que você acabe perdendo tempo utilizando bibliotecas que não estão mais funcionando o que dá muito erro no seu programa então para manter sempre os seus plugins atualizados eu vou dar duas dicas muito legais que vão facilitar esse uso e também evitar que você tenha erros no seu programa então vamos abrir o SketchUp e a primeira dica que eu vou dar é como retirar essa mensagem de atualização que aparece aqui vamos clicar na opção aberta para poder abrir essa janela você vai ter aqui o gerenciador de extensões do SketchUp e na opção gerenciar nós vamos ter todas as nossas extensões e aquelas que não estão atualizadas elas vão aparecer com esse botão aqui habilitado você vai perceber que algumas atualizações não ficarão disponíveis quando a gente clica aqui na opção ele vai dizer que houve uma falha ela não será atualizada automaticamente ao clicar aqui, tá certo? uma outra observação é que você vai ter várias extensões do próprio SketchUp também que aparecem como desatualizadas observe que não basta você estar com a sua conta logada nem também estar com o SketchUp atualizado clicando no botão atualizar ele também vai exibir uma mensagem de falha ao atualizar esse componente para a gente poder conseguir fazer essa atualização nós vamos fazer o seguinte olha só, vamos fechar essa janela de gerenciador vamos até o menu janela em seguida selecionar a opção Extension Warehouse e entrar na nossa conta clicando em iniciar sessão você vai colocar os seus dados ou simplesmente conectar com a conta do Google e nós vamos digitar, por exemplo, a extensão que não está atualizada vamos voltar aqui no gerenciador de extensões vamos clicar em gerenciar e pesquisar pela primeira opção que são os componentes dinâmicos vamos digitar aqui, olha, Dynamic Component sempre digitando em inglês, ok? vamos pesquisar aqui pelas extensões ok, está aqui, olha, Dynamic Component para o SketchUp vamos clicar nessa configuração e agora clicar em atualizar olha só que legal vamos clicar em sim e ele vai atualizar a nossa versão aqui, olha lá você vai fazer a mesma coisa para as demais extensões no SketchUp, tá certo? vamos digitar, por exemplo, aqui, Sandbox vamos clicar na opção Sandbox Tool clicar em atualizar clicar em sim e clicar em ok então vou fazer as demais configurações para a gente poder finalizar essa propriedade e deixar o nosso SketchUp atualizado eu volto daqui a pouco para a gente dar continuidade como nem todas as extensões estão disponíveis no Extension Warehouse nós vamos baixar também uma outra ferramenta para manter nossos plugins sempre atualizados nós vamos até o site SketchCation nós já conhecemos esse site nas aulas de plugins, tá? eu vou clicar aqui na opção Resources e escolher a opção Plugin Store Download clicar em Download Now nós vamos baixar um arquivo RBZ e simplesmente está lá no SketchUp vamos até o menu Janela Gerenciador de Extensões Instalar Extensão em seguida escolher a nossa pasta Download e selecionar o nosso arquivo RBZ você vai fazer o login na sua conta e aqui temos diversos plugins para fazer o download assim fica muito mais fácil você poder baixar as suas ferramentas e mantê-las sempre atualizadas eu vou clicar por exemplo na ferramenta FredoTools Instalar Automaticamente olha só que legal já tem a minha ferramenta atualizada aqui também então duas dicas muito importantes agora nós temos o nosso arquivo atualizado baixa a ferramenta Extension Store para você sempre ter novos plugins e testar aqui dentro do SketchUp você pode instalar, desinstalar de uma forma muito fácil e utilizar o armazenamento de extensões sempre que precisar atualizar algum plugin também então é isso aí pessoal eu espero que você tenha gostado dessa aula inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo muito obrigado mais uma vez por ter assistido um forte abraço e valeu!